Vamos receber Piatra! Quem se segura, se você quer se abrir, eu quero te sentir, me chama que eu quero ir, porque se sente mal, e na hora quer fugir, eu quero te nina, te amar e depois, eu quero te sentir, me deixa o amor levar, a noite sem fingir, pra gente se entregar, até o fim, e depois que a gente irá acordar, com aquele olhar feliz, é só recomeçar, não tem como desistir, e depois pra que se preocupar, seu amor é isso aí, enquanto ele durar, a gente vai ser feliz. Vamos receber Piatra! Quem se sente mal, e na hora quer fugir, eu quero te nina, te amar e depois, eu quero ir, se deixa o amor levar, a noite sem fingir, pra gente se entregar, até o fim, E depois pra gente irá acordar, com aquele olhar feliz, é só recomeçar, não tem como desistir, e depois pra que se preocupar, seu amor é isso aí, Enquanto ele durar, a gente vai ser feliz. E depois pra gente irá acordar, com aquele olhar feliz. A gente merece ou não merece? A gente merece ou não merece? É lógico, vocês também merecem, não merecem o olhar feliz. Vocês também merecem, não merecem o olhar feliz. Eles são mal barato! Não é? Vamos lá! E depois pra gente irá acordar, com aquele olhar feliz, é só recomeçar, não tem como desistir. E depois pra gente irá acordar, com aquele olhar feliz. A gente vai ser feliz Vamos! Uhul! Vai ser feliz Uhul! A gente vai ser feliz A gente vai ser feliz Vamos! Vamos lá! Uhul! Uhul! A gente vai ser A gente vai ser feliz Eu também quero! Quer ver o que é? Sandra, sai! É barato, Paulo! Vamos lá! Ovinho do Chacrinha Tudo de bom pra você, Viabra! Que a gente seja feliz Todo mundo feliz Um beijão do Chacrinha Pera aí, você não vai embora Vai bater aí Daqui a pouco Daqui a pouco Pode um, Viabra! E atenção O show Expecial Com Sandra Abraça! De repente me deu essa louca vontade de estar com você Dar um ponto final Dar um ponto final e tocar natural Não viver por viver Esquecer de uma vez quem está com a razão E matar a vontade do meu coração Descobrir novamente o sabor do prazer Ir à luz e voltar quando estou com você Você é um remédio Que vai me curar De todo esse mal Já andaram dizendo Você amarecou minha contabilidade Olha a balinha! Olha a balinha! Olha a balinha! O que é seu? Pois depois que eu bebo Eu não me ame dar Vou não fazer Eu não há pra aguentar Fá! 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 Já aqui, já! Hoje eu me preguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Mas és tua amor Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembrança de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda bem feliz em mim Te amo e nem sei como eu amo Mói do coração Às vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Tom Graça! No som especial Para a discoteca do Chagrenha Para o casino do Chagrenha O Casino Especial de Páscoa! É, cansei já não dá mais, você me solte mais, pra frente é Cristiana, a vida leve e leve, a paz que eu quero ter, tão longe de você. Eu sei que vai ser duro, mas tenho que esquecer, podeaprar no lixo, podeapar 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 no lixo, poroinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.